Bom dia a todos, é um prazer imenso estarmos aqui reunidos, mesmo nos nossos lares, para louvarmos a Deus e agora para ouvirmos o ensino da palavra do Senhor. Nesta manhã estamos iniciando uma nova série de mensagens que será finalizada no final do mês de julho. O tema dessa série é Famílias em Perigo. Então, nos nossos cultos matutinos e também noturnos, estaremos tratando aqui alguns temas estratégicos no tocante à realidade das nossas famílias, considerando o contexto que estamos vivendo. E o tema da mensagem de hoje de manhã é a influência do machismo e do feminismo no casamento. O que eu farei aqui não será uma exposição bíblica como normalmente eu faço. Estarei explorando várias passagens das Escrituras, depois de considerar o contexto que este tema exige de todos nós. Antes, vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe, dando-nos o entendimento do ensino da sua palavra a cada um de nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque temos a oportunidade de abrir a tua palavra, lê-la e, pelo teu Espírito, compreendê-la. Que o Senhor, nesta ocasião, edifique a nossa fé, fortaleça as nossas relações conjugais, as nossas relações familiares e que, assim, todos nós sejamos conduzidos pela luz da tua palavra contra, Senhor, as pressões de uma cultura e de uma sociedade impregnada no pecado. Abra os nossos olhos e nos ajude a enxergar as nossas responsabilidades, os nossos deveres para com aqueles que estão conosco dentro de casa, especialmente guardando o nosso casamento. Nós oramos por isso e confiamos ao Senhor as nossas vidas nas tuas mãos, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o antigo, já falecido, James Parker, ele foi um teólogo inglês no Canadá, em um dos seus livros ele disse o seguinte, a verdade é que uma vez que perdemos o contato com Deus e com a sua palavra, perdemos o sentido de comunidade, pois o pecado destrói o amor ao próximo e de nossa própria identidade, pois no nível mais profundo não sabemos quem ou o que somos e por que motivo existimos. Esse entendimento de James Parker é puramente bíblico, porque o ponto central aqui da sua palavra, do seu texto, é que a palavra de Deus é o fundamento para as nossas relações e quanto mais nós recorremos a palavra de Deus, mais sabedoria temos para lidar com as nossas relações. No entanto, quanto mais nos afastamos da palavra de Deus, quanto mais ignoramos aquilo que ela ensina, mais sujeitos nos colocamos diante das nossas relações, sob a influência dos conceitos culturais, dos conceitos dessa sociedade mergulhada no pecado e violando as regras das nossas relações, porque a palavra de Deus é o único fundamento capaz de nos orientar a ter relações e administrar relações saudáveis. Por isso, quanto mais recorremos à palavra de Deus, mais aprendemos a cuidar da nossa família e mais também somos capazes de restaurar o conceito sobre quem nós somos diante das pressões nocivas do machismo e do feminismo cultural. O meu objetivo aqui será abordar estes conceitos, demonstrando como eles têm prejudicado e até mesmo arruinado relações culturais, relações conjugais, desculpa, bem como a educação de filhos, revendo aquilo que diz a palavra do Senhor. Então, nós faremos agora algumas definições e o conceito básico do machismo é sustentado pela crença de que o homem é superior à mulher e, nesse sentido, todas as suas distinções e qualidades devem ser e são supervalorizadas. Já o feminismo é sustentado não pela crença de superioridade, mas de igualdade social, econômica e política, em oposição ou crítica a qualquer distinção e autoridade dos homens. O feminismo surge como uma reação depois de muitos anos de humilhações e reivindica que a dignidade da mulher seja respeitada, bem como seus direitos como cidadãs. O feminismo surge como uma reação dos abusos que, durante séculos, foram praticados pelos homens. Na Europa medieval, por exemplo, foi negado às mulheres o direito de propriedade, de estudo e de participação na vida pública. No período da Idade Média, elas eram proibidas de adquirirem propriedades, elas eram proibidas de estudarem e até de participarem da vida pública. Um dos principais filósofos do iluminismo, século XVIII, o francês Jean-Jacques Rousseau, em dois dos seus livros, um deles, Emílio, ou da Educação, chegou a retratar as mulheres como tolas, destinadas aos limites das tarefas domésticas e feitas para serem subordinadas pelos homens. No final do século XIX, na França, elas eram obrigadas a cobrirem as suas cabeças em público e, assim como nos impérios egípcio, assírio e também babilônico, como está registrado no código Hammurabi, em partes da Alemanha, o marido ainda tinha o direito de vender as suas esposas para pagarem as suas dívidas. Isso aconteceu em algumas partes da Alemanha no final do século XIX. Então, se o marido contraísse uma dívida diante da qual não se visse capaz de pagá-las, o recurso que alguns homens encontraram foi de venderem as suas próprias esposas como se elas fossem propriedades para este fim. Mesmo no início do século XX, as mulheres não podiam votar nem ocupar cargos eletivos na Europa, assim como no Brasil, onde somente no Código Eleitoral de 1965 equiparou o voto feminino ao dos homens. Isso aconteceu somente há 55 anos atrás. As mulheres no Brasil, desde 1932, se não me falha a memória, as mulheres elas podiam votar, mas o voto não era considerado da mesma importância como a importância que fora dada ao voto dos homens. Somente em 1965. Antes, houve toda uma etapa de preparação para as mulheres votarem. E teve momentos que somente aquelas que eram remuneradas podiam votar. E aquelas que eram casadas só poderiam votar se tivessem autorização dos seus maridos. Isso não faz muito tempo. Aqui no Ocidente, durante a maior parte da história, as mulheres estiveram confinadas à esfera doméstica apenas como serviçais. Eram proibidas de trabalhar. Isso não faz muito tempo. Eu me lembro, eu nasci em 1975, já ali naquele período da década de 80, eu tinha a percepção de como era comum os maridos proibirem as suas mulheres de trabalharem. porque a mulher trabalhando era uma ameaça para a autoridade do homem. Então, ele tinha que deter o poder, tirando a mulher da esfera do trabalho para que se mantivessem a sua autoridade sobre elas. Isso foi, não faz muito tempo. E elas eram proibidas de serem remuneradas, tratadas como objetos sexuais ou como meras procriadoras, sujeitas muitas vezes à violência física, emocional por parte dos seus maridos e ainda obrigadas ao silêncio. Elas sofreram durante muitos anos, muitas humilhações dentro de casa e não poderiam abrir a sua boca e denunciarem os seus maridos. Na história recente do Brasil, pressões políticas tensionaram ainda mais os homens e as mulheres quanto ao entendimento bíblico das suas responsabilidades conjugais. 142 anos depois da sua independência política de Portugal, foi instalado um regime militar no Brasil de 64 a 85, um período de autoritarismo que exaltou a figura masculina e criou uma forte desigualdade social em relação à mulher. De lá para cá, tais heranças levaram a um sufocamento tal das mulheres que passaram a reagir, mas saindo de um extremo, onde eram humilhadas para um outro extremo. É claro que o feminismo surgiu como a motivação justa, porque não era possível mais tolerar tantos abusos, tantas violências, tantas privações e tantas humilhações, mas com o passar do tempo, o feminismo passou a significar não apenas um apelo para que fossem protegidas de abusos dos homens, mas há uma tentativa de usurpar a sua autoridade, em particular na família, em absoluto conflito com os padrões bíblicos. Fica claro que as mudanças sociais ao longo das últimas décadas têm produzido ainda mais uma verdadeira confusão familiar. E quanto mais as mulheres crescem, quanto mais as mulheres alcançam de forma digna o direito de serem respeitadas, curiosamente, apesar de todos esses abusos de autoridade durante séculos, nas últimas décadas os homens têm vivido uma profunda crise existencial, saindo gradativamente também de um extremo para outro extremo. E é nesse sentido que nós vemos o crescimento de homens fracos, homens infantis, preguiçosos, omissos quanto ao exercício de autoridade, capacidade de tomar decisões, de cuidar dos membros da sua família para que amem e sirvam a Deus com fidelidade. Cada vez mais vemos homens colocando sobre os ombros das suas mulheres a responsabilidade de cuidar e de governar as suas famílias, se omitindo do dever para o qual Deus os chamou. E isso tem gerado muitos problemas, problemas ainda mais profundos no seio familiar. Por causa dessa falha, cada vez mais as mulheres estão assumindo funções para as quais elas não foram chamadas, tendo que liderar as suas casas com responsabilidades acumuladas nelas, ainda não bastando as responsabilidades acumuladas dentro de casa, acumulam também a responsabilidade de administrarem as suas profissões, de administrarem os seus estudos, administrarem o cuidado dos filhos e, apesar de esgotadas muitas vezes, essas mulheres se veem motivadas pela insegurança que os seus maridos lhes transmitem. Nesse ambiente de inversão de valores, os filhos se desenvolvem observando um referencial de casamento completamente confuso, sem entenderem claramente qual é a ordem e a autoridade funcional dos seus pais, sem disciplinas e sem instrução bíblica regular em casa. Por isso, acabam produzindo sentimentos e comportamentos cada vez mais distantes dos pais e mais próximos das más amizades. Todo este cenário revela o quanto necessitamos rever os padrões bíblicos que Deus estabeleceu e cremos que a restauração dos nossos casamentos só é possível se cada um resgatar a verdade sobre quem são e das suas responsabilidades dentro de casa. E as escrituras, como já dissemos aqui, elas são o fundamento sobre o qual somos capazes de edificarmos relações saudáveis, somos capazes de edificarmos famílias saudáveis sobre as quais nós somos capazes de restaurarmos áreas da nossa vida pessoal e da nossa vida familiar para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. As escrituras ensinam que o homem tem a responsabilidade central nos seus casamentos, que é a da liderança, e as mulheres têm a responsabilidade central de se submeterem a esta liderança, a esta missão. Paulo, ao ensinar os princípios de autoridade e de governo na igreja, com foco no homem, ponderou que não se trata de graus de importância ou de hierarquias de poder como nós vemos, por exemplo, na esfera da sociedade como um todo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 8 ao verso 12, o apóstolo Paulo disse assim, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, se referindo às autoridades dentro da igreja, aos presbíteros, aos pastores, devem trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Ou seja, Paulo estava ali na igreja de Corinto, criando, estabelecendo uma distinção de autoridade dentro da igreja, porque o que estava acontecendo na igreja era uma tremenda confusão. E Paulo está corrigindo dentro da igreja o conceito de autoridade. Então, só que uma vez que ele estabelece que existe uma distinção de autoridade na figura do homem em relação à figura da mulher, ele continua dizendo o seguinte, no Senhor, todavia, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Paulo deixa claro que apesar de haver distinções de autoridade funcional dentro da igreja, um depende do outro. Ora, se um depende do outro, ninguém é superior ao outro em termos de valor, em termos de propriedade ou de autoridade suprema. Por isso ele diz que tudo vem de Deus, porque somente Deus tem autoridade suprema nas nossas relações. Nós dependemos uns dos outros e se dependemos uns dos outros, nenhum de nós é superior em termos de valor, muito embora as funções sejam diferentes. O homem chamado para governar e a mulher chamada para o auxiliar. Em Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo disse E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como nós nos enchemos do Espírito Santo. Ele diz no verso 21, uma das respostas a esta pergunta Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E quando sujeitamos uns aos outros, nós estamos percorrendo o caminho do enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ao instruir as mulheres quanto a submissão aos seus maridos e os homens no governo espiritual dos seus casamentos, destacou que eles, juntamente com as suas mulheres, são herdeiros da mesma graça da vida. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 7. Porque não é porque são homens que eles têm acesso a bênçãos especiais e exclusivas. Pelo contrário, todos estão debaixo da mesma graça e recebem da parte de Deus a mesma herança. Porque não há merecimento distinto pelo simples fato do homem ser homem, da mulher ser mulher. Porque ambos, diante do Senhor, têm o mesmo valor e estão debaixo da mesma herança. O ensino bíblico é claro ao afirmar que há uma distinção de funções dentro do casamento que precisam ser discernidas e atendidas por cada cônjuge. Lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós temos ali Moisés destacando toda a obra da criação. Começo, meio e fim. O capítulo 1 mostra essa obra completa da criação. Quando nós entramos no capítulo 2, o capítulo 2 não está numa ordem cronológica em relação ao capítulo 1. No capítulo 2, Moisés, ele se preocupa em descrever os detalhes da criação, a última criação, a criação do homem e da mulher. Então ele entra primeiramente nos detalhes da criação do homem, mostrando várias distinções depois em relação à criação da mulher. Primeiro, Deus criou homem e mulher. Há uma distinção de gênero que não pode ser ignorado e não podemos desprezar essa verdade. Deus criou apenas homem e mulher. embora a sociedade e o comportamento humano tenha mudado no decorrer dessas décadas, diante de Deus não há nenhum outro gênero senão homem e mulher. Não há confusão para Deus em relação a isso. As circunstâncias da criação também foram diferentes do homem em relação à mulher. O homem foi criado fora do jardim, como diz o verso 8 e o verso 15 do capítulo 2, enquanto a mulher fora criada dentro do jardim. Capítulo 2, versos 21, verso 22. Veja, Deus fez distinção de gênero, macho e fêmea. As circunstâncias da criação foram diferentes. O homem foi criado fora do jardim, a mulher dentro do jardim e a ordem da criação também foi diferente. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, vai dizer que esta ordem, ela foi intencional porque Deus estava estabelecendo uma distinção de autoridade. Primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. A origem, ou a matéria-prima da criação do homem e da mulher também foi diferente. O homem, ele foi criado da terra, a mulher foi criada da costela de Adão. Veja que o método da criação, ou a matéria-prima da criação, ou a origem da criação também foi diferente de um para com o outro. O plano completo é que Deus quis intencionalmente criar homem e mulher. Isso significa dizer que o homem não é independente da mulher e a mulher não é independente de Deus. A criação de Deus e o plano de Deus foi de criar homem e mulher e os unir como um só corpo e assim exaltar a intenção de Deus na criação. E as funções do homem e da mulher também foram diferentes. O homem foi chamado por Deus para guardar o jardim, para cultivar o jardim, para dar nomes aos animais e a mulher fora criada para auxiliá-lo nessas funções. E a principal delas foi de auxiliar o seu marido, auxiliar o homem na obediência a Deus, não tocando na árvore que Deus havia proibido. Veja bem, tudo isso revela que o homem e a mulher, desde a origem, são completamente distintos. E qualquer tentativa de reduzir essas diferenças emocionais e funcionais constitui um atentado aos princípios que Deus estabeleceu na criação e geram inúmeras crises nos relacionamentos, insatisfações, confusões e perda do senso de direção. É evidente, portanto, nas escrituras que Deus chamou as mulheres com a nobre função de serem submissas aos seus próprios maridos. A mulher recebeu de Deus a responsabilidade de ajudar seu próprio marido na missão que ele tem de obedecer e permanecer obediente a Deus. Foi para este fim que a mulher foi criada por Deus e colocada ao lado do homem. A submissão da mulher, de acordo com o contexto da criação, não era uma submissão indiscriminada, como muitas vezes alguns homens exigem. Olha, Deus diz na sua palavra que a sua função em relação a mim é de submissão, então você deve fazer tudo o que eu quero. A escritura, ela não exige da mulher uma submissão indiscriminada. Se voltarmos às escrituras, o que nós veremos é que a mulher fora criada e colocada ao lado do homem para auxiliá-lo a se manter fiel a Deus, obediente ao Senhor. Ser submissa como uma auxiliadora não descreve condição inferior em relação ao marido, como o feminismo de hoje prega. Se observarmos as estruturas pecaminosas da sociedade em geral, onde o forte domina sobre o fraco, o maior sobre o menor, o homem sobre a mulher, pois tal entendimento na perspectiva bíblica é contrária ao princípio da unidade. As escrituras, elas não tratam as mulheres como tendo menor valor. Pelo contrário, resgatam-na numa cultura que não lhe considerava como devia. Como nós lemos nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Trataia com dignidade. Veja que em nenhum momento a escritura, ela reduz o valor da mulher nas relações humanas. Em nenhum momento menospreza a importância da mulher, porque se o plano completo de Deus era do homem ser auxiliado pela mulher e a mulher ser auxiliada pelo homem, em nenhum momento a mulher está em condição inferior ao homem. Muito pelo contrário. Como já dissemos, não se trata de hierarquia de poder. Não se trata aqui de quem é superior ou quem é inferior na relação, mas de cumprir cada um a função que Deus estabeleceu dentro da estrutura familiar. Cabe, portanto, a mulher resgatar biblicamente a sua nobre função e responsabilidade de ser submissa. E ao homem, a liderança. O homem recebeu a séria responsabilidade de governar, de administrar, de cuidar, de guiar. Palavras estas, verbos estes, que nós encontramos nas escrituras no tocante ou se relacionados com a função do homem diante da nação de Israel e dentro da igreja e também dentro da família. No mundo, aprendemos que liderança significa exercer poder e controle. Não foram poucas as vezes que ouvimos de maridos, como o homem em casa tem o direito de determinar sobre tudo. Mas isso não é liderança, isto é controle e não se aplica ao casamento biblicamente fundamentado. Ser o cabeça não é tornar-se centralizador, não é tornar-se egoísta ou dominador da relação por ocupar posição elevada, mas influenciar ou determinar decisões e rumos no casamento pela integridade da integridade do caráter, cuidado amoroso, serviço altruísta, como identificamos em Cristo para com a igreja. Cristo é a referência que temos de liderança nas escrituras, de governo, de soberania. E quando olhamos para o testemunho de Cristo, nós não vemos estas qualidades de alguém que é controlador, de alguém que humilha, de alguém que domina, de alguém que menospreza o valor do outro. Muito pelo contrário, o que nós vemos no testemunho de Cristo é de um homem, na sua humildade e com toda autoridade, servindo e estabelecendo relações saudáveis. Eu concordo com Herman Hiderbos, quando diz, no casamento não é um interesse próprio ou a afirmação da superioridade de um dos cônjuges que deve determinar a relação, mas sim o amor por Cristo. Esse é o impulso que homens cristãos devem encontrar para o exercício da sua liderança, tanto na igreja como também na sua família, o seu amor a Cristo. Portanto, liderança aqui do homem deve ser baseada num profundo amor por Deus, demonstrado no trato com a sua esposa, cujo amor é abnegado e guiado para a sua própria santificação, mesmo quando lhe exige humilhação e sacrifício. A função do homem, ou a responsabilidade do homem, ou a liderança do homem, não se dá pela exigência de ser servido, mas a liderança do homem deve ocorrer, segundo o padrão de Cristo, pelo serviço altruísta, pela abnegação, pelo sacrifício a favor da santificação da sua esposa, dos seus filhos. É nesta liderança, é para esta liderança que os homens são chamados, pois Cristo é o exemplo desse nível e qualidade de liderança. Isso Paulo deixa claro em Efésios capítulo 5. Ora, se ele, sendo Deus, serviu homens indignos como nós, como podemos nos omitir de tão grande dever? Ele, portanto, é a referência final para que maridos tenham a capacidade de exercerem a autoridade que receberam da parte de Deus nos seus próprios casamentos. Eu quero concluir fazendo aqui algumas considerações e, mais adiante, alguns conselhos específicos aos homens e também às mulheres. Meus irmãos, os conceitos culturais do machismo e do feminismo são antibíblicos e fragilizam as relações familiares, por muitas razões, dentre as quais eu destaco aqui algumas. Primeiro, esses conceitos, eles promovem a autossuficiência, o egoísmo e o orgulho. Nesses conceitos, você não encontra nenhuma postura e conduta de relacionamento que seja diferente dessas. Da autossuficiência, do egoísmo e do orgulho. Esses conceitos, eles pregam uma igualdade e responsabilidades de gêneros que são utópicas. Não é possível, de maneira alguma, equiparar, como se pudessem ser anuladas ou enfraquecidas, as distinções que o próprio Deus estabeleceu na criação do homem com a mulher, entre o macho e a fêmea, bem como as responsabilidades que Deus confiou a cada um deles, tanto ao homem quanto à mulher. Receberam responsabilidades distintas e elas não podem ser equiparadas. O homem tem responsabilidades e capacidades que são inerentes, dadas por Deus a eles. E as mulheres não tiveram estas mesmas capacidades dadas por Deus. As mulheres receberam outras capacidades, que completam as capacidades do homem, como as capacidades do homem completam as capacidades da mulher. Por isso, a tentativa do machismo, de menosprezar, de inferiorizar a mulher, não é uma tentativa bíblica. Pelo contrário, é uma tentativa pecaminosa, tanto quanto a tentativa da mulher de querer anular as distinções de responsabilidades e de autoridade dos homens, tentando usurpar a posição que eles ocupam. Esses conceitos também tentam convencer que o homem é superior à mulher e que a mulher é inferior. E nós não encontramos fundamentação bíblica para a sustentação destes conceitos. Por fim, estes conceitos, eles ensinam, pregam, que a mulher deve negar a submissão. Algo que Deus claramente entregou a ela como uma função desde a sua criação. Resistindo a autoridade que Deus deu ao homem. Deus criou o homem para exercer a autoridade na família, não para ser autoritário, como não criou a mulher para ser escrava, em lugar de auxiliadora idônea. É fundamental que ambos reconheçam a autoridade que cada um possui dentro da família e também as implicações morais e espirituais de cada um nessa estrutura familiar, bem como a ordem que Deus estabeleceu para o seu próprio bem. E é nesse sentido, portanto, que eu me dirijo agora aos homens. Assumam a responsabilidade de coordenarem os seus lares, transmitindo confiança e segurança no cuidado das suas esposas e filhos em todos os sentidos. Essa responsabilidade é sua, nossa, como homens dentro de casa, como maridos. E não podem essas responsabilidades serem simplesmente transferidas para a mulher e fecharmos os nossos olhos. Não, a responsabilidade é nossa e devemos assumir o governo dos nossos lares, o governo dos nossos casamentos, o governo da educação dos nossos filhos. Essa responsabilidade é nossa, ainda que as mulheres muito bem nos auxiliem e sejam capazes de fazerem muito bem esta tarefa. Essa responsabilidade, em primeiro lugar, é nossa. E elas, então, nos auxiliam, mas não têm essa responsabilidade no nosso lugar. Segundo, estabeleçam hábitos nos relacionamentos que desencorajam a falta de amor dentro das suas casas. De respeito e também de disciplina. Criem hábitos pela sua liderança, pela sua conduta dentro de casa. Que desencorajam, como eu já disse, a falta de amor, a falta de respeito e a falta também de disciplina. E sejam os primeiros a influenciarem as mudanças com o seu próprio testemunho. Sua casa, seu lar, só poderá mudar se você tomar a iniciativa de, com o seu testemunho, assumindo a sua responsabilidade no governo da sua casa. Aí, sim, você perceberá, na sua esposa e nos seus filhos, o estímulo, a motivação de seguir os mesmos passos. Meus queridos irmãos, homens, a restauração da família e o crescimento pessoal requerem humildade e paciência. Então, tome a iniciativa de começar orando, realizando cultos domésticos e contando com assistência pastoral. Porque nós sabemos que há muitos detalhes envolvidos na vida pessoal de cada um e na vida familiar de cada um. E o aconselhamento pastoral, seja com o pastor, seja com o presbítero, é muito importante nesse processo de restauração da família. É claro, como eu já disse, comece orando por você, comece orando pela sua esposa, comece orando pelos seus filhos. Estabeleça momentos durante a semana para que leiam a Bíblia, para que orem juntos. E no tocante aos desafios mais particulares que a sua família pode estar enfrentando neste momento, considerando também as diversas realidades familiares que nós temos na sociedade, não deixe de procurar assistência de um pastor ou de um presbítero. E nós estamos aqui para tentar ajudar biblicamente com os conselhos da Palavra de Deus. As mulheres, me dirijo a elas agora, participem do esforço dos seus maridos em conduzir a família em santidade. Não seja um obstáculo para que os seus, quando os seus maridos estão tomando as primeiras iniciativas de conduzirem as suas famílias em santidade. Orem por eles, orem pelos seus maridos e também com os seus maridos. E se tem filhos, não deixe de orar pelos seus filhos. Muitas vezes as mulheres reclamam muito dos seus maridos, mas será que estas mesmas estão dedicando tempo orando por eles? Orando com eles? Orando pelos filhos? Ou estão apenas reclamando, 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 reclamando? É preciso orar pelos seus maridos. Interceda por eles. O coração do homem é um coração muitas vezes duro, mas não há coração que Deus não possa quebrantar. E você deve orar pelo seu marido. Colocar os joelhos no chão e rogar pela vida deles, porque Deus tem o poder de transformar a vida do seu marido. Acredite nisso. Acredite nisso. Confie que o Espírito Santo, ele cerca o seu marido e o convença, e o convence do seu pecado. É capaz de convencê-lo do seu caminho errado, dos seus maus tratos, da sua ignorância, do seu egoísmo, do seu isolamento na comunicação. Deus pode transformar o coração do seu marido. Então não deixe de orar por ele e com ele e também com os seus filhos. Deus sempre tratem os seus maridos com honra e sejam submissas, os auxiliando a permanecerem fiéis a Deus em tudo. Sendo assim, ofereçam conselhos maduros e bíblicos. E quando necessário, confrontem os seus maridos nos seus erros, nos seus pecados, mas sempre com afeto e com respeito. Deus as colocou ao lado dos seus maridos para que sejam submissas a eles, como os auxiliando a permanecerem fiéis a Deus em tudo. E nesse sentido, é importantíssimo que você se dedique à leitura da palavra de Deus para oferecer-lhes conselhos que sejam conselhos de Deus. E se você perceber que o seu marido anda muito preguiçoso, omisso, tomando decisões equivocadas, pecaminosas, seguindo caminhos que não são os caminhos do Senhor, não deixe de confrontá-los nos seus pecados, mas faça isso com todo afeto e com todo respeito. Mas não seja também omissa, deixando o seu marido seguir o seu caminho, quando você foi chamada por Deus para, com autoridade, adverti-lo dos maus caminhos que ele está percorrendo. O seu marido precisa de você. O seu marido precisa de você. Ele não pode viver a vida dele sozinho. E ele precisa do seu auxílio, precisa do seu apoio naquilo que se relaciona com a sua santidade e também a santificação do lar. Então, mulheres, se levantem dentro das suas casas como pessoas cheias do Espírito Santo para auxiliarem os seus maridos no caminho que o Senhor os chamou para percorrerem. E não deixem de recorrer também, como eu já disse, a assistência pastoral para te ajudar a tratar, a discernir situações muito particulares na estrutura da sua família. Que Deus nos abençoe e nos ajude a resistir os falsos conceitos do machismo e do feminismo sem negarmos a responsabilidade que como homens temos dentro de casa e sem negarmos a responsabilidade que temos também como mulheres dentro de casa. à luz da palavra de Deus, este é o caminho que nós devemos seguir se quisermos que as nossas famílias se livrem das armadilhas estiladas que se encontram neste mundo, colocando-as em perigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Esta é a nossa oração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.